Foram só 78 dias de obra e a nova prefeitura está assim, moderna e funcional. Além do prefeito, quase todos os secretários vão atender a população aqui. Desejo, a intenção da execução disso é antigo, só que muitas coisas vão acontecendo ao longo do tempo até que chegou a hora certa, correta, e aqui estamos, uma área de 4.500 metros quadrados, que nós reaproveitamos um hotel antigo e adaptamos todo ele, então ficou uma obra fenomenal. São 26 salas, além dos espaços, como a galeria dos ex-prefeitos. O investimento foi de cerca de 7 milhões de reais. Os recursos foram da própria prefeitura. Ficou muito bem distribuída e eficaz e com facilidade de atendimento a todo cidadão. A antiga prefeitura da cidade funcionava nesse terreno, que tem 600 metros quadrados. O prédio já foi demolido, porque a área vai fazer parte da Praça Couto Magalhães, que é a principal praça aqui de Aruanã. Quando tudo estiver pronto, o turista vai ter uma vista privilegiada do Rio Araguaia. E nós devemos estar começando isso nos próximos dias, agosto, agora, setembro, a gente deve dar início à praça, à ampliação da Praça Couto Magalhães. É uma visão que toda pessoa que chegar em Aruanã e o aruanense pode chegar lá. Ele vai ter mais espaço para estar vislumbrando as nossas belezas. A população de Aruanã cresceu nos últimos 10 anos, segundo dados do IBGE. Atualmente, são mais de 8 mil habitantes. Mas a administração pública cuida também dos milhares de turistas atraídos pelo Rio Araguaia. A expectativa é que, ao longo dessa temporada, passem pela cidade mais de 1 milhão de pessoas. Isso é um respeito ao cidadão, respeito ao dinheiro público, respeito a toda essa natureza exuberante que nós temos, e que todos estão ganhando, o aruanense, o turista. Obrigado.